Salve, salve, RCNers de plantão está no ar o RCN Esporte, o programa que fala, o programa que informa tudo sobre o mundo esportivo. E sem delongas, o Corinthians resolveu abrir a boca, acabou o silêncio. E é claro, na coletiva que aconteceu ontem com o presidente do Ilho Monteiro Alves, falou sobre a derrota no Clássico com o Palmeiras, falou do positivo, o Vitor Pereira positivou para a Covid-19 e por que os jogadores passaram mal. E claro, hoje à noite tem Boca Juniors. Confere. Bom, primeiro eu não quero entrar muito em parte técnica, não cabe a mim responder, mas como o Vitor, infelizmente, nesse primeiro exame deu positivo, a gente aguarda a contraprova. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas muito superficialmente. Não tinha previsão, alguns jogadores, por exemplo, o Cássio, foi para o jogo normalmente, não estava se sentindo muito bem, mas foi para o jogo no aquecimento, voltou com uma febre grande, se sentiu mal. O William, na manhã do dia do jogo, também estava com dor no corpo todo, febre, foi medicado, por isso também não foi para o jogo. A intenção era que ele sairia jogando. Mas isso, o que eu falo depois, o treinador explica melhor. Mas esses dois casos, por exemplo, foram por isso que os dois não saíram jogando. Teve outros atletas, o Cantilho, por exemplo, estava voltando também de uma gripe, não tinha viajado, inclusive, no último jogo. Tem mais Paulinho também. Roger Guedes tinha passado dois, três dias bem mal até a véspera do jogo, depois estava melhor. Então, a gente teve esse problema. A gente optou por fazer uma campanha para chamar a atenção de tudo que a gente vive hoje, que no meu ponto de vista e de nós todos no Corinthians está passando dos limites, em termos de discurso de ódio, fake news. E todos vocês são vítimas disso também, assim como todos que nos assistem, de alguma formação. Então, o Corinthians sentiu na obrigação de fazer alguma coisa. E por isso, a gente, naquele momento, não pôde comunicar isso a vocês e ficou esse vácuo de informações, vamos dizer assim. Ah, mas eu já vou aproveitar para falar um pouquinho e depois vocês vêm nas perguntas. Mas, ah, mas por que o Corinthians fez isso na véspera de um jogo tão importante, na véspera do dia de São Jorge, dia do torcedor corintiano, semana que antecede um jogo importante da Libertadores. Porque a gente quer muito chamar a atenção para isso. Porque é urgente, porque a gente escuta há muitos anos, por vocês, na maioria das vezes, ou alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, em todos os programas. Todos os dias a gente tem algum tipo de agressão, ou nas redes, ou dentro do campo, fora com as torcidas. Intimidação, agressão atleta, pedras em ônibus. Quer dizer, é um negócio que está saindo do controle. Concordo, realmente, nessa questão das fake news. Concordo nessa questão aí da violência no futebol. Não tem nada a ver. E, ó, e por falar em Corinthians, hoje à noite tem Libertadores da América. Pode encher a tela aí, meu diretor, para os jogos que acontecem hoje. Então, ó lá, ó. O Bragantino recebe o Estudiantes, 18 horas e 15 minutos horário de Brasília. O Corinthians encara aí o Boca Juniors, às 20 horas e 30 minutos, na Neoquímica Arena. O Fortaleza recebe o Allianz Lima amanhã. E o Atlético Paranaense recebe o Libertá do Paraguai. E o Atlético Mineiro também joga hoje contra o Independiente del Valle, a rodada da Libertadores desta terça-feira. E amanhã tem mais futebol aqui no RCN Sports. Porque agora vamos falar de Dina Ziedi, a seleção de Mato Grosso do Sul do basquete 3x3, composta por 100% de atletas 3 de Lagos, estreou com vitórias. Confira. As meninas do basquete 3x3 de Três Lagoas, que representam o Mato Grosso do Sul no Dina Ziedi, maior competição que reúne estudantes do Brasil inteiro, em Maricá, no Rio de Janeiro, estrearam com vitória. A seleção de Mato Grosso do Sul jogou contra o Tocantins e venceu por 5x1. No segundo jogo, as meninas de Três Lagoas encararam a seleção do Distrito Federal e novamente com vitória, desta vez por 4x2. Agora, a seleção aguarda para jogar as oitavas de final nesta quarta-feira contra a seleção do Paraná. Parabéns, as meninas de Mato Grosso do Sul, parabéns, meninas de Três Lagoas. Ó, não tenho mais tempo pra nada. Amanhã, então, a gente confere Libertadores e mais uma etapa aí do Dina Ziedi, as meninas do basquete 3x3 estão fazendo bonito. Tchau! 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 Tchau!